Eu sempre ilumino o caminho que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite e qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me arca o excedor Essa luz, só pra você Jesus Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante e perdido Força dos humildes, dos afetos, mas dos arrependidos No brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz Seguem mais no caminho da vida, porque O caminho é a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar ao seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa já no meu coração Estrela que nos guia a luz divina, seu amor me conduz Essa luz Para dar o que é Jesus Essa luz Para dar o que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz